Arquivo DX Produção e apresentação Antônio Ribeiro da Mota A RAI, Rádio Televisão Italiana, transmitiu até o começo dos anos 2000 um programa em onda curta e em português para o Brasil. Era um programa interessante, chamava Noturno Italiano, que transmitia, além dos noticiários, uma seleção de música italiana e clássica. Lembrando que esse e outros áudios estão disponíveis no meu canal Radioscopia e também no canal do DX Club do Brasil no YouTube. RAI, Rádio Televisão Italiana RAI, Rádio Televisão Italiana RAI Internacional Programa em língua portuguesa para o Brasil Jornal da Itália Notícia da RAI Internacional Amigos, ouvintes da RAI Internacional Boa noite, destacamos na nossa edição de hoje a última deusa João Paulo II Dozenas de milhares de fios estiveram em fila para prestar homenagem a féretra da Vasilita de São Pedro a qual esta noite foi encerrada a cerca das vertíbulas horas para permitir à Santa Sé preparar a ideia que os chulemos vão ter lugar amanhã, às 10 da manhã, em Itália RAI, Rádio Televisão Italiana A RAI Internacional acaba de transmitir o seu programa em língua portuguesa para o Brasil Você ouviu Arquivo DX Até o nosso próximo encontro